Para você que está chegando agora aqui na Band no Jogo Aberto, a gente vai resumir o que está acontecendo em relação à pandemia do coronavírus no mundo dos esportes. Planeta todo sendo abordado através do nosso Felipe Killing. Mais uma pausa no mundo do esporte. No tênis, a pandemia do coronavírus provocou o cancelamento do torneio mais tradicional da modalidade, o Wimbledon. O grande islã britânico, previsto para o dia 29 de junho, não vai acontecer pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. A ATP e a WTA anunciaram que todos os torneios da modalidade estão suspensos até o dia 13 de julho. A notícia boa vem dos Estados Unidos, apesar do país registrar recordes no número de mortos. O jogador da NBA Kevin Durant e mais três atletas do Brooklyn Nets estão curados da Covid-19. Eles testaram positivo no dia 17 de março e não apresentam mais sintomas da doença. Também curado do vírus, Marcos Smarts decidiu ajudar na pesquisa para a cura da doença. O jogador do Boston Celtics vai doar plasma para estudos. Na Itália, o primeiro-ministro decidiu prorrogar por mais dez dias o confinamento. E os clubes não vão poder voltar a treinar pelo menos até o dia 13 de abril. O governo italiano estendeu a quarentena no país, que tem o maior número de mortes pela doença no mundo. Todo esporte na Itália está suspenso desde o início de março. A UEFA discutiu com as federações europeias o futuro das competições aqui no continente. A reunião apontou para o desejo de finalizar a temporada. A final da Liga dos Campeões pode acontecer com portões fechados. Enquanto a entidade discute a opção de jogos sem torcida, as competições permanecem suspensas. A UEFA também deve alterar os prazos de admissão de jogadores por conta da paralisação. As janelas de transferências do continente devem ter uma nova data. No Brasil, o mercado de transferências internacional se encerra hoje. Mas a CBF espera que a FIFA amplie o prazo para compensar os efeitos do surto do coronavírus. Curado da Covid-19, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzã, mandou um recado para os torcedores. No vídeo gravado pela TV Tricolor, o mandatário pede apoio e compreensão neste momento delicado. E explicou readequações feitas pelo clube. O clube já tomou medidas internas para fazer todo o ajuste necessário. Reajustou seu quadro de pessoal, fez serviços a domicílio, principalmente trabalhou a ideia de férias. E organizou uma série de situações funcionais que são relevantes, junto com seus jogadores, com a sua comissão técnica, com todos aqueles que prestam serviço na essência do clube. O japonês Honda, do Botafogo, gravou uma mensagem de apoio a médicos e enfermeiros que estão no combate do novo coronavírus. A crise está juntos. Nós podemos fazer isso. Você pode fazer isso. E o clube carioca, que andava conversando com o nigeriano Obi Mikkel, ex-volante do Chelsea, diminuiu o ritmo das negociações por conta do surto. O jogador estava no Trabzonspor, da Turquia, mas pediu demissão quando foi avisado que a Federação Turca não paralisaria as atividades na época por conta da pandemia. Ainda no Rio de Janeiro, a Federação do Estado descartou o cancelamento do Campeonato Carioca após uma reunião virtual. Apesar da decisão, a Ferdi garantiu que só vai retornar com a competição após orientação dos órgãos de saúde. Preocupados com a situação financeira, clubes pequenos do Brasil pediram dinheiro à CBF durante a pausa das competições. Os dirigentes das equipes enviaram uma carta à entidade pedindo R$ 75 mil por mês para cada clube e isenção de taxas. O documento contou com 142 assinaturas, mas o grupo fala em nome de 250 clubes. Muitas das equipes não estão sequer numa das quatro divisões do futebol nacional. A Confederação Brasileira ainda não respondeu se atenderá o pedido, mas divulgou nesta semana que vai oferecer auxílio financeiro para árbitros e assistentes do quadro nacional. Segundo a entidade, os beneficiários terão a taxa de arbitragem antecipada e contarão com suporte psicológico e aulas por vídeo. Diferente da iniciativa da entidade nacional, a Federação Paulista de Futebol negou o pedido de auxílio financeiro dos árbitros do Estado de São Paulo. A FPF disse não ter condições de ajudar os profissionais por conta da suspensão da renda dos campeonatos organizados pela federação. Muito bem, esse apanhado geral, notícias do mundo, do planeta dos esportes. E a gente vai ficando por aqui com o jogo aberto. Eu agradeço a Ulisses, Denilson, Chico, Ronaldo Gavanelli. Até amanhã, Loirão. O Nef está chegando com os donos da bola. A gente se reencontra amanhã a partir das 11 horas. Até lá. Valeu, Brasil. Valeu, valeu. Valeu, valeu.